Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje eu vim trazer pra vocês o início de gameplay do RPG chamado Dynast Blade 2, tá? Eu encontrei esse game no Instagram, olhando assim, veio a propaganda, me interessei e resolvi trazer aqui pro canal pra vocês, tá? A gente vai ver o início de gameplay do jogo. Deixa eu só baixar o volume que tá bem alto. Pronto, baixei o volume. Ah, beleza, vamos jogar agora, não quero linkar minha conta com nada. Vamos logar aqui, tá? Confirmar, start game. Dynast Blade 2. Cara, eu fui atraído mais pelo gráfico do jogo, a movimentação, as skills, eu não olhei nenhum. Gameplay, né? Vamos olhar de novo aqui, que a gente levou a desconect. Ah, o servidor tá muito cheio. Tem outro servidor? Vamos em outro então, cara. Ah, esse daqui. Caraca, mano, tá tudo cheio. Ah, recomendado, beleza. Tem algum recomendado aqui? Arena 1, Burning Flag, caraca, tá tudo cheio, mano. Mais um aqui, Iron Hill. Acho que esse foi, hein? É bom isso, né? Significa que o jogo é bom, né? Esses servidores estão todos cheios, cara. Show. Galera, antes de começar aqui, se vocês puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, tá? Compartilhar então, ajuda demais aqui o canal, hein? Ah, up, aumente suas skills e melhore suas skills, customize. Bora lá. Esperar aqui. O game downloading. Olha só a música. Caraca, mano. Mais um jogo mobile muito bonito, cara. Tá, vamos no navio ali. Tá ensinando aqui pra gente poder andar, né? E usar o botão aqui de ataque. Beleza. Nossa, cara, é por isso que eu fui chamado pelo vídeo, cara. Porque as skills são muito bonitas, cara. Nem começou o jogo, eu já achei bonito. Olha isso. Olha isso, mano. Morre aí. E a gente não pode andar com o WST que eu já não configurei, hein? Mas beleza. Ah, eu tô usando o Bluestacks, galera, pra rodar o game, tá? Que é um emulador de Android. Vou botar esse cara aqui. Aí, morre. Como? Ok. Nossa. Vamos esperar acabar o tutorial pra gente ver. Será que é o gameplay do jogo, né? Dá pra gente ver assim, mas... Assim que terminar o tutorial, fica melhor. Posso mudar de arma? Tá, a gente mudou de arma, cara. Nossa. Que animal. Morre aí. Você estava lá, né? Que animal assim. Ok, vamos seguir aqui. Especial desse aqui, vamos ver. Ok. Esse é o Boss, né? Ah, a gente pode esquivar, hein? A gente pode esquivar no game, cara. Um Dodge. Tá vendo ali o pezinho ali no ponto direito? Ok. Morre aí. Ok. Quase morto já, o cara, né? Cara, a cutscene é muito bem feita, cara. Jogo mobile, galera. E dominaram o mundo em todo. Traidor, zumbá, jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu. Traidor, zumbá, jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu. Hoje é o dia da sua morte. Show. Nossa. Tá, aquilo foi a introdução do game, mano. mano que animal e agora a gente pode escolher aqui o nosso personagem que louco velho tá a gente tem staff, dual blade, blade, arqueira, policiar, lança escudo, tanque né também tem a versão masculina né show cara eu vou a versão feminina aqui e eu vou cara acho que eu vou de arqueira velho achei muito bonito esse bowl quer dizer não sei se é esse bowl que a gente vai usar mas vamos colocar aqui mano Heroin Start Game Caraca mano que jogo bonito galera sério mesmo Vamos lá começar as quests aqui né Capítulo 1 Beleza Podia ter uma musiquinha de ambientação aqui né Ou será que tá desligado pode ser que tá desligada a música né Beleza esse jogo aqui a gente tem o auto tá Desligar ou ligar o automático aqui do jogo Tá agora tem música Questzinha Padrão Vamos equipar sim Beleza E a gente já tá com aquele arco maneiro velho Ah tá tem que pegar alguma coisa aqui ó Ok Sit wall Upamos Já pegamos mais item E nosso poder de combate aumentou Notificação tem umas paradas ali pra clicar Vamos colocar de cima Bora matar Já era Skill da arqueira velho Roubado Ok O que que é essa notificação aqui hein Tá bom aceito Cavalo Nível 4 já hein Beleza Beleza Vamos ver o que que tem pra aprender aqui de skill né Upgrade All Todas Beleza Bora matar os carinhas aqui A gente já tem montaria não A gente não tem montaria Tá no auto tá galera Se você quiser desativar o auto jogar na mão Você pode também Agora eu tô clicando aqui né Vamos equipar a capa E a gente tem uma skill nova aqui já hein Promote Que que é esse aqui Heavy skills to upgrade Tá Mais uma cutscene Ok 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 Banhou Auto equipe Mais poder Ó a gente pode desligar o auto ataque aqui ó Tá De andar normalmente tá Sai da mecânica do boss Bate nele Porque como eu não configurei minhas teclas aqui do teclado né Do PC eu vou deixar no auto mesmo Mas sabem que vocês podem jogar na mão tá Vamos lá Você pode deixar no auto e desviando também tá Vamos usar essa skill aqui Vamos usar essa skill aqui Né Chama de flechas mano Já era Eu gostei Desliga sonora cara De combate Tá Questzinha Artefato Que que é isso aqui Vamos ver Ok Vamos parar a quest rapidão Que eu quero aumentar nossas skills ali velho Peraí deixa eu terminar essa quest Vamos equipar aqui Para para de fazer essa quest para peraí Eu quero Eu quero Evoluir aqui As skills Beleza Agora sim Vou colocar o automático de novo Tem que derrotar 5 mobs aqui Beleza Ai a gente pode mexer a câmera hein A gente pode mexer a câmera Dá zoom ó Que louco velho Que louco velho A câmera é free Eu não tinha visto ó Maneiro Ah a gente ganhou uma paradinha aqui Dá para a gente usar já de gold aqui Três e meios aqui Três e meios aqui Ok Ok Outro equipe Tem uns sete jogo para rápido o jogo hein Beleza Beleza Mais um boss A gente pode se movimentar aqui Foge, foge, foge Especial Nossa Cara tira muito dano isso velho Matou o boss Boss mob? Não sei nem o que que era Vamos lá Ok Tem mais skill aqui Tem mais skill para a gente Melhorar ali Promoting É que a gente está fazendo as quests né Olha esse cavalo de fogo mano Ok Primeira montaria Que animal Cavalão mano Que tamanho do cavalo Show Que animal Vamos evoluir as skills aqui Mata todo mundo aí mano Aê Mata todo mundo aí mano Wesh Ok Ok Acorde, acorde Alguém aqui Acorde, acorde Alguém aqui Ok Vamos checar o rio Tá bom Olha a água do jogo mobile velho Ah não, peraí, tem que parar aqui Tá Equipa Equipa Por x-pack Tá, esse aqui tem que comprar no doleta né Não Então não Vamos fechar Tá Cara Olha a água do jogo mobile velho A água é um ótimo elemento para você verificar gráficos cara Comparar gráficos Dá para a gente ir ali Ah é fechado ali Não dá Mas viu esse é muito bonito hein Muito bonito mesmo Muito bonito mesmo Olha Galera, show de bola cara esse game aqui hein Dynasty Blade 2 Olha o gráfico Desse jogo mano Espero que vocês tenham curtido Tá, vou encerrar o vídeo por aqui Se poder deixar um like Eu agradeço Compartilhar então Ajuda demais aqui o canal Curta minha fanpage no Facebook Que é Rafa P. Braga Inscreve no canal se você não é inscrito Clique no sininho para não perder nenhum vídeo E é isso aí Até a próxima Tchau Tchau